Fala galerinha, bom dia! Tudo bem? Como vai você? Falar pra vocês aqui que tá rolando a produção aqui, ó, de mão francesa, ó. Olha aí, ó. É uma, é duas, é três, é quatro, é... Perdi as contas. Além da produção da mão francesa, tá rolando mais uma pecinha que eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco. Que eu tô pintando ali agora uma pecinha pra colocar micro-ondas. E é isso aí. Vem comigo que aqui a produção é louca, Joe. Quem conhece o Pano Leiro? Aquela peça de colocar, aquela peça que coloca prato, colheres e não sei o que, não sei o que lá. E eu vou te mostrar aqui aonde é que ele está, a fase que ele tá. E daqui a pouco... E vamos aí que nesse vídeo aqui você vai ver ele inteiro, tá ligado? Vamos lá. Olha o seguinte, se ligue. Deixa eu botar ele aqui na posição que ajuda aqui, a iluminação ajuda. Esse Pano Leiro aqui, ele é o seguinte, ele tem lugar aqui pra colocar copos. Vamos colocar o copo? Será que deu certo essa mágica? Acho que não. Bom, tem um lugarzinho de colocar copo, tá ligado? Seis copinhos aqui desse lado. E mais seis copinhos aqui desse outro lado. Tá vendo? Deixei aqui numa altura legalzinha aqui, porque às vezes tem aqueles copos mais compridos. Mas enfim. Esse local aqui, eu deixei aqui pra colocar talheres mesmo, tá ligado? Colher, garfos e outras coisitas mais. Eu acho que não vai cair nada e nem ninguém, beleza? Aqui esses ganchinhos são para xícaras. Tá vendo? Aqui coloca uma xícara. Outra xícarazinha. E aqui atrás também tem mais três ganchos. Ou seja, seis xícaras aqui penduradinhas. Ó, muito legal, né? Fala a verdade. Top demais. E desse lado aqui, eu coloquei lugarzinho pra colocar a taça. Tacinha fica aqui de cabeça para braixo. Olha que da hora, ó. Tá vendo? Tacinha de cabeça para braixo. Xícarazinha penduradinha. Copinho aqui no grau. E os pratos. Vamos puxar ela aqui pra me jogar um prato aqui pra vocês verem como vai ficar o prato. O prato vai ficar aqui. Pronto. Está aí. O pratinho fica bonitinho, o pezinho aí. Esse daí é o panaleiro. Aqui em cima. Aqui em cima vai rolar panelas. Tá ligado? Mas ainda tem mais um trampo aqui de madeira. Vou fazer vazado aqui, tá ligado? Também com a gradezinha no meio. Vou fazer um trampo em cima. Ainda vou fazer um trampo aqui lateral aqui ainda pra trazer ele pro estilo colonialzão. Que vai ficar muito da hora, não é isso? Assim seria um paneleirozinho normal. Um guarda-copo, sei lá como que é o nome que fala. Lava-prato, lava-copo. Mas, no estilo que eu tô lhe falando aí, aí vem pro estilo colonial. Quando eu coloco o arabesco e tal, aí já forma-se estilo colonial. Pra quem não sabe, essas curvas aí, elas são do estilo colonial. Onde a galera fazia os móveis e sempre colocava um arabesco naquela época que começou o Brasil Colônia. Lembra? Não lembra não? Porque você não era nascido na época. Então, é isso aí. Mas é uma peça que realmente tá ficando muito top aí. E... Vem comigo. Deixa o seu like aí. Daqui a pouco você vai ver ela prontinha aqui. Madeirinha cortadinha aqui, ó. Cinco centímetrozinho. Pra onde vai ficar essa madeira? Aqui. Aqui está a peça. Ó. É isso aí, ó. Essa é a visão geral da peça aí. Madeirinha encaixadinha ali. Agora vamos fazer um... Um trampo aqui. Dentro, né? Vamos que vamos? Vamos que vamos! Aí, galera. Tá pronto já essa parte aí. Que é uma gradezinha simples que eu coloquei aqui dentro. Tá ligado? Que dá um efeito muito legal. Vou colocar ali pra vocês. Já terem noção. Ó, ó, ó. Tá vendo? Faz um efeito muito massa. Botar a madeira no negócio, né? Galera, eu botei aqui em cima pra ter uma noção melhor. Tá vendo como dá um efeito legal? Poxa. O negócio que a luzinha não tá legal não. A gente deu isso aí, ó. Tá vendo? Ó que da hora. O efeito com a madeira fica muito massa. Quase pronto aqui, galerinha. Olha aí. Já coloquei o arabesquinhozinho aqui do lateral. Que tem que segurar. Porque, na verdade, quando enche isso aqui de pratos, copos e talheres e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Rola um peso. Então, tem que botar esse arabesquinho pra segurar a onda aí. Mas, ó que trampo massa aí que eu botei aqui. Tá? Esse aqui tá de boa. Não precisa colocar muita coisa. Até porque é só tacinhas. Aqui vai botar duas taças. Tá de boa. Ali, tudo bem. Tem que botar ali umas xícaras ali. Dá um pezinho. Fiz esse trampo aqui em cima. Esse arabesco aqui em cima pra dar um charme. A madeira tá ali também que vai vir aqui. E daqui a pouquinho tá no jeito. Não sei se vou pintar agora porque o tempo tá nublado. Mas aí, a peça é essa aí, velho. Nem finalizei esse, tá ligado? E é o seguinte, velho. Eu tô começando um outro pequenininho aqui. Começando não, né? Já tá bem adiantado aqui. Só que dessa vez é pra seis pratinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pratinhos. Bagulho de colocar talheres. Agora nós vamos colocar seis copos aqui. E aqueles ganchinhos da xícarazinha ali. Daqui a pouco aqui. Esse aqui é pequenininho. É só de cinquenta centímetros. Aquele é de um metro. Amanhã eu pinto os dois. Aquilo ali eu já comecei a pintar. Mas o tempo não ajudou mesmo, tá ligado? E eu... Esse aqui barril, velho. Tem que pintar com solzinho. É bom pintar com solzinho e com uma claridade boa. Já escureceu, então não rolou pra pintar. Aí só que eu já tinha encomenda daquele outro ali também. Que já tem que entregar segunda-feira. Então já tá na mão ali também. Já tá iniciado. E... Vem comigo. O bagulho aqui é louco. Aí galera, finalizado. Deixa eu botar ela aqui de frente. Posição aí. Que dá pra ver melhor. Apesar que tá... Esse fundo aí... Mas tá aí, ó. Olha que peça top, mano. Seis copinhos. Logazão massa que eu fiz aqui pra colocar talheres. Seis pratos também. Seis canequinhas. Ixi, agora que eu tô vendo aqui, o negócio não ficou muito alinhado não, viu? Caneca parece... O gancho parece que ficou mais pra cá. Não é danada não. Detalhezinho aí em cima. Marabescozinho que não pode faltar naquele estilão colonial. É isso aí. Agora... Vamos pintar ali agora essa peça, né? E também pintar essa aí pra finalizar. Falou? Não tem a madeira daqui, viu galera? Vocês vão ver daqui a pouco prontinho. Não tem a madeira daqui, viu? Não tem a madeira. Não tem a madeira. Não tem a madeira. Me smalleram visita.